Boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que foi uma medida que não podia ter sido de outra forma. Foi muito bem-vinda essa medida, mas foi ao mesmo tempo irrefutável. Quer dizer, ela teve argumentos, até o próprio presidente do Superior Tribunal Militar reconheceu, se não há crime militar, não há por que ser julgado pela Justiça Militar. Eu acho que há outras questões mais amplas do que essa, que está se discutindo ultimamente se deve existir a própria Justiça Militar, que em muitos países do mundo, ela não existe dessa forma que existe no Brasil, não é? Ela é para julgar questões específicas. E no caso do Brasil, a gente fica sempre dependendo de uma resolução para saber se tal crime é ou não compatível com a Justiça Militar. Mas veio bem, quer dizer, o que não está muito claro para a gente no momento é qual vai ser o destino dessa questão militar. O que nós temos é um novo comandante do Exército, que parece que fala uma linguagem diferente da linguagem que era falada pelos últimos comandantes, que eram muito bolsonaristas, comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e o próprio ministro da Defesa, que também era um general. Mas ainda eu diria que a gente está aguardando para ver se realmente é uma mentalidade diferente ou se eles estão tentando, de certa maneira, manter a situação de privilégios, etc. e tal, sem grandes alterações. Acho que dá para esperar um pouco para ver como é que vai ser isso. De qualquer modo, o fato de que não vai ter comemoração no 31 de março já é uma boa notícia.